Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de Dai Ferreira, que depois daquele vídeo polêmico, onde o marido dela foi bem grosso, né gente? Ela resolveu abrir um vídeo aí respondendo perguntinhas que foram feitas numa caixinha lá no Instagram. E uma das perguntas, gente, era se ela pretendia ir visitar os pais no Nordeste, né gente? Ela falou que não estava nos planos nem dela nem do marido, que a viagem, né gente, custa caro, eles estão aí com várias prioridades. Foi perguntado também, gente, da cozinha, se eles vão terminar ainda esse ano ou vão deixar para o ano que vem. Ela falou que não pretende terminar a cozinha esse ano, mas sim continuar com a obra. Eu não sei que obra ainda, né gente? Porque eles nem estão nem na metade da metade da metade da obra dessa cozinha. E ela foi perguntada também, gente, se ela tem medo de engravidar. Ela foi enfática e disse que o medo que ela sente não está escrito. Ela tem muito medo de engravidar. Até porque quando ela engravidou do Davi, ela estava fazendo um tratamento para ovário policístico. Quando engravidou do Pietro, estava tomando um contraceptivo. E do Noa, a gente já sabe que ela estava querendo engravidar mesmo, né gente? Inclusive, ela estava morando em uma casinha alugada. De repente, gente, cortou o vídeo, ela parou de responder as perguntas e já voltou num outro dia, né? Respondendo aí o que tinha acontecido para ela parar de responder, né? Ela falou que nesse meio tempo aconteceram muitas coisas, coisas essas, gente, que mudou aí a opinião dela segundo essas perguntas que foram feitas, né? Foi feita a pergunta sobre a gravidez, sobre a viagem para o Nordeste e sobre a cozinha, né? Foram essas três perguntas. Ela falou que a opinião mudou totalmente em relação a essas três coisas. E aí, ela já fez um suspense dizendo que está numa correria terrível, que muitas coisas mudaram, gente. Pois é, mudaram nesse tempo, né? Tempo esse em que fez toda a diferença aí no meio do vídeo, para ela ter parado, né? De responder as perguntas e tal. E aí, a gente pode deduzir, gente. Será que Day Ferreira pode estar grávida, gente? Será que ela pode estar grávida nesse meio tempo? Ela pode ter descoberto uma nova gestação? Será que ela vai se mudar, gente? Aí, né, novamente para onde os pais moram, lá para a Palmeira dos Índios? Afinal de contas, na semana passada, ela colocou, né, gente, lá no Instagram, pedindo recomendação de quem conhece, né, uma cegonha, né, que é aquele transporte para carregar, né, carro, ônibus e outras coisas, né? Quem sabia, uma recomendação, né, para transporte cegonha. Pois é, gente. De duas, uma, gente, ou a Day está grávida e vai soltar essa bomba aí nos próximos vídeos. Inclusive, diz ela que vai, aí, falar para os inscritos o que está realmente acontecendo para ter mudado, aí, a opinião que ela tinha, né, nessas perguntas. E aí, gente, qual é o palpite de vocês? Será que essa criatura, gente, vai se bandear novamente para o Nordeste, colocar os filhos de novo dentro de um avião e ir em rumo ao desconhecido? Ou será que ela está grávida, gente? É, babado, gritaria e confusão. Ou será que o Paulo resolveu, aí, gente, colocar a grana para fora, né, já que ele ganha bem, né, trabalha em casa, no conforto da casa dele, e terminar aquela cozinha? Qual é o palpite de vocês? Eu já estou super curiosa. Mas põe aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, deixe o like e compartilha. Tchau!